Esquerda, reconhecer, reconhecer, só pra mim Lari, eu sou, vinte Yeah, mama Antes de te conhecer, eu não queria saber de lhe ouvir Eu só queria novinha aqui no dia seguinte, nada a ver Mas Jesus lá no céu, desse filho tá quase Tá quase, tá quase, tá quase, tá quase Dizem que o amor é cego, por isso que eu nunca vejo Dizem que você me lavou, me estendeu a minha mulher, mama Dizem que o amor é cego, por isso que eu nunca vejo Dizem que você me lavou, me estendeu a minha mulher Mas isso é love, ué, é todo amor, yeah Isso é love, tá na cara, todo mundo sabe Aquela tua amiga critica a nossa life Ela não é culpada, ela é mal amada Todos os dias tô no raço, eu não saio da estrada Eu só faço meu papel, esse love tá com o ar Tem açúcar ao mesmo tempo meu Peço que ninguém me segura É tanto sotaque do que nem o crozura Sou consequência do sofrimento passado Por mim das que prometeram, mas nunca estiveram do meu lado Me cansei da engenheira, nem vale a pena Porque hoje eu não canto agora, faço verbalização eterna Mudança de nível, CSN Music Estamos mais alto que o vosso nível E confesso que não rezo, teu amor é um desejo Mas sem ele eu não me rendo, juro que perdi o medo Isso tudo é love Mas isso é love, ué É tudo amor, ué Mas isso é love, ué É tudo amor, ué Mas isso é love, ué É tudo amor, ué Mas isso é love, ué É tudo amor, ué Calinha chocosele, mamãe wei, na linguió Oh, minha querida, mamãe wei, na linguió Na linguió Na linguió